Irmãos e irmãs que nos acompanham através do Evangelho Diário, hoje dia 16 de junho, sábado, vamos ouvir a Palavra de Deus e a sua mensagem para o nosso dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Vós ouvisteis o que foi dito aos antigos. Não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jurareis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande Rei. Não jureis tão pouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, A palavra de Deus, no dia de hoje, continua os ensinamentos de Jesus a superarmos muitas vezes as nossas fraquezas. Fraquezas que nós possuímos, não só do desejo do nosso coração ou do nosso pensamento, mas muitas vezes também as nossas atitudes, onde muitas vezes ficamos indecisos ou usamos o nome de Deus em vão ou juramos pelo nome dEle ou por outras coisas. Atitudes essas que nós não devemos fazer. Mas, como diz o final do Evangelho de hoje, procurar dizer o nosso sim quando realmente estivermos de acordo e concordarmos com a palavra do Senhor e estarmos dispostos a vivê-la e dizer não quando nós não concordamos e não achamos de proveito aquilo que ouvimos. Outra atitude que muitas vezes temos, que é a indecisão, Jesus nos mostra que não pertence ao Senhor, mas vem do maligno, que muitas vezes nos coloca em cima do muro, indecisos para que possa aproveitar e nos fazer cair na tentação, no pecado e no erro. Que não possamos ceder ao maligno, mas acolher a graça de Deus, sendo verdadeiros homens e mulheres dispostos a acolher e a viver a palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. que desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.